Hoje eu trago pra você novidade de Portal Fantasy NFT que se encontra com acesso antecipado. Um jogo completamente gratuito e com muitos eventos. Lembra ou não lembra um pouco do Final Fantasy? Você pode assemelhar outros jogos também. Isso não é um Pokémon, mas sim, também existem combates de pets. Um mapa gigantesco pra explorar, muitas quests, muitos eventos, mas vamos à novidade. Um evento gerando oportunidade no Twitter de ganhar 50 dólares em gift card da Steam. Até porque no site oficial da Steam você acompanha que Portal Fantasy tem ali data do lançamento, em breve. E é muito simples, só tem um pequeno detalhe. Restam apenas dois dias pra você poder participar desse evento e com isso ter oportunidade de garantir 50 dólares em cartão da Steam. E aí é muito simples, você pode usar nesse jogo ou em qualquer outro jogo. Mas pra você poder participar desse evento, basta seguir as redes oficiais. Chegando aqui no site oficial, que eu também vou deixar o link na descrição, um pouco mais abaixo tem ali acesso antecipado. Então se você é uma pessoa que deseja participar do jogo antes do lançamento oficial, precisa acompanhar as redes oficiais pra poder participar do evento e com isso ter a oportunidade de ganhar um acesso antecipado. Ainda que no site oficial você consiga observar mais algumas cenas. Eu joguei esse game, eu tive um acesso antecipado, mas ele não tá mais ativo. E eu testei a parte de equipamento, eu testei a parte de combate de pet, a evolução no mapa. O jogo realmente é muito divertido e como você viu, vai estar lançando pelo Steam. E é através desse canal que você vai receber todo dia muitas novidades, NFTs, pre-play to earn, eventos e muito mais. Então inscreva-se, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Beijo!